E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez para falar sobre o possível pacote da Playstation Plus. Segundo o Fall Leaks & Info, isso está sendo desenvolvido, então teria duas skins, só que uma é um recolor e a celebração de foguete nas costas. Sempre os jogos da Epic dão alguma coisinha para quem paga Playstation Plus, então vamos ver se isso realmente vai acontecer. Eu estou torcendo aí para isso se tornar realidade, pelo menos eu tenho alguma coisa para mostrar que o Game Pass eu não consegui fazer isso com nenhuma. Se realmente acontecer, eu vou fazer vídeo ensinando como pega todas as vezes, ajudando e mostrando as skins, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um agradecimento ao Jubas Prime, Pedro Dark e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu e fui!